Seja bem-vindo a mais um vídeo do Só Ideias Legais. Sem de te deixar com hálito fresco e dentes branquinhos, a pasta de dente pode ser usada na hora da faxina. Por isso, nós separamos alguns truques que você pode fazer aí na sua casa e facilitar muito o seu dia a dia. Mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhuma dica. A pasta de dente e uma esponjinha macia te ajudarão a deixar os seus espelhos limpinhos. Basta deixar por um instante e depois secar com um pano macio. Deixar seu ferro de passar novinho e se livrar daquelas manchas escuras. É só limpar aquela base com pasta de dente e depois tirar o excesso com um pano úmido que não solte pelos. Remover giz de cera sem danificar a sua pintura. Basta aplicar um pouco de pasta de dente sobre o desenho. O lado mais fino da esponja tire o excesso. Pois é só usar um pano úmido para finalizar a limpeza. Outra dica infalível para deixar o farol do seu carro novinho. Passar o creme dental com uma esponja macia. Sempre com movimentos circulares use um paninho para secar e tirar o excesso. A dica infalível para lavar colarinhos é passar a pasta de dente sobre a mancha. Depois é só lavar como de costume. Vai ficar limpinho. Para deixar seu tênis branquinho novamente, basta passar pasta de dente na parte branca e esfregar bastante. Um pano úmido tire o excesso e você vai ver que além de limpo, o seu tênis também estará com os arranhões disfarçados por causa da pasta de dente. Para devolver o brilho para os seus objetos cromados e prateados, basta esfregar um pouco de pasta de dente e depois enxaguar. Vai ficar brilhando. Se você esqueceu algo dentro de um pote plástico, uma forma prática de tirar um mau odor, lavar o potinho com pasta de dente no lugar do detergente. Para polir as suas joias, basta esfregar a pasta de dente com um pano seco e deixar agir por 10 minutos. Depois é só lavar e ela vai ficar brilhando novamente. Para limpar vidros, basta aplicar a pasta dental em uma esponja com movimentos circulares e deixar agir por 10 minutos. Depois é só enxaguar com água. E você, já conhecia essas dicas? Gostou das ideias? Comenta aqui qual delas você mais gostou. Eu vou ficando por aqui, mas vou deixar alguns vídeos que você também vai gostar. É só clicar no favorito.